Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e... Olha lá, outra parte 2! Sim, hoje vamos com mais uma lista e mais uma parte 2 de uma lista que já fizemos aqui no canal. Se trata de mais 8 pilotos e suas corridas mais desastrosas na carreira. Ontem a Fórmula 1 voltou e nada melhor do que hoje tem um teminha legal. Mas antes, alguns critérios. Serão mais 8 pilotos aqui, mas não necessariamente serão os 8 maiores da categoria, ou os 8 maiores que sobraram. Até porque, por exemplo, temos aqui Felipe Massa na lista, que é uma lenda, mas não é uma lenda. Acho que vocês entenderam. E eu darei privilégio a corridas à lá Maldonado, corridas em que o piloto estava irreconhecível. Mesmo que alguns aqui dessa lista não tenham corridas desse tipo, aí temos que optar por corridas com problemas mais simples. Mas então é isso, essa é a parte 2, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos aqui com uma lenda do canal, Alberto Ascari. Quem vê as lives sabe do que eu estou falando. Ascari foi um cara que dominou a Fórmula 1 em 52 e 53, com bicampeonato conquistado, recordes de vitórias quebrados, mas que teve alguns reveses. E 53 mesmo, em uma temporada muito vitoriosa dele, tivemos o GP da Alemanha de 53, onde o Ascari estava liderando, mas teve problemas de motor. E precisou dividir o carro com o Villiorese para chegar na P8, e o GP da Itália, em caso de ele bater na última volta. Mas para mim, a sua pior corrida foi a última, o GP de Mônaco de 55. Naquela prova, Ascari com a sua lança largou da P2, porém logo na largada caiu para quarto. A sua prova era apenas ok, mas Ascari foi se aproveitando de abandonos para galgar posições e assim, na volta 50, era o segundo. Porém, a sua maior preocupação era não tomar a volta do líder Sterling Moss. Até que na volta 81, Ascari que já estava sofrendo com a sua lança, errou na chiqueira do porto e foi parar no mar. No mar. Isso mesmo, Ascari errou a curva, atravessou tudo e foi parar no mar Monegasco. O italiano fraturou o nariz, mas de resto ficou bem. Porém, ele acabaria falecendo 4 dias depois em um teste realizado em Monza. Nos deixando aos 36 anos de idade. Ele que foi uma lenda dos anos 50 e uma lenda da Fórmula 1 no geral. É, gente, até as nossas lendas como Emerson Fittipaldi tem dias complicados. E aqui eu vou falar justamente de sua estreia pela McLaren no ano de seu bicampeonato. A primeira corrida de 74 seria o GP da Argentina, a estreia de Emerson pela McLaren após 4 anos na Lotus, onde foi campeão em 72. O brasileiro largava da terceira posição, mas o desastre veio nas voltas iniciais. Onde ele esbarrou no botão de ignição de segurança e o carro começou a parar. Ele tava lá de boa, de repente esbarrou com o dedão no botão e o carro tava parando. Isso mesmo. O Emerson conseguiu levar até os boxes, ele voltou para a pista, mas ali a corrida tinha ido pro saco. Fittipaldi ainda conseguiria ganhar algumas posições, mas ali as chances de pontos eram 0. Ele terminou na décima posição de 13, que completaram a prova e uma volta atrás do líder. O vencedor foi o seu companheiro, Danny Holm, e um dia para o brasileiro esquecer. Justo ele que errava tão pouco. Nick Lauda é para muitos o melhor piloto de sua aérea, um dos melhores da história, tricampeão, que fez história por McLaren e Ferrari. Mas até ele vai mal de vez em quando. E a prova ruim dele foi o GP de casa em 75 com aquela vitória maluca do Bramília. Lauda de Ferrari no ano de seu primeiro título largaria da pole na Áustria. Até aí, tudo certo. Só que a corrida seria com chuva, e o Lauda não gostava muito dessas condições. O austríaco até liderou as 14 primeiras voltas, mas foi rapidamente pressionado e ultrapassado por Hunt e Bramília. A partir daí, o Lauda pilotou no modo vovozinha, como diria Max Verstappen. A corrida só duraria 29 voltas por conta da chuva. Mas até lá, o Lauda foi ultrapassado por Joachim Maston, Price e Rony Patterson. E estava correndo o risco de ser pressionado por outros. Assim, ele terminou a prova somente na sexta posição, a 1 minuto e meio do vencedor que foi o Bramília. Lembrando que essa vantagem foi construída em apenas 15 voltas. Corrida pra esquecer de um cauteloso Lauda dentro de casa na chuva. Mas pelo menos no final do ano, o título veio. Com o Nelson Piquet, eu pensei em colocar alguma corrida dele em Mônaco, já que ele sempre andava mal lá e odiava essa pista. Eu também. Inclusive, tem aquela famosa frase dele, andar em Mônaco é como andar de bicicleta dentro de casa. Mas aqui, optei por colocar o GP da Espanha de 87, que poderia ter sido a corrida de seu tri. Bastava que ele vencesse e Manson e Senna não chegassem em segundo. O Brasileiro pegou a pole com aquela forte Williams, com o direito da suspensão ativa no carro dele, já que o Manson não gostava muito. Mas no domingo ele sofreria, e muito. Na primeira volta, ele foi ultrapassado por Manson, que abriu. A Williams errou o primeiro pit stop de Piquet, o que fez ele cair para quarto, ficando no trenzinho da alegria puxado por Senna. Piquet rodou sozinho e caiu para sexto. Mas depois conseguiu passar todo mundo, incluindo Senna. Só que no fim da corrida, com o Nelson em segundo, veio a sequência matadora. Ele errou sozinho, mas manteve a posição porque o Butsen rodou em seguida. Prost chegou e estava passando o Piquet, que fritou tudo e acabou com os pneus. O que forçou uma segunda parada, fazendo ele cair para a quarta posição. E assim terminava a prova desastrosa de Piquet, chegando na P4 e adiando o tri. Onde seria conquistado o Japão no final das contas. Mas essa prova foi para esquecer do tricampeão. Mika Hakkine foi um grande bicampeão, mas que sofreu muito em uma temporada específica do título, inclusive. A de 1999. Lá ele bateu enquanto liderava em Imola, em Hockenheim e em Monza, essa mais marcante. Todos com erros bobos. Mas para mim, a sua pior corrida foi também nesse ano, o GP da Europa de 1999. Que eu já contei a história aqui no canal, inclusive é só clicar no card. O Hakkine foi o segundo e manteve essa segunda posição nas primeiras voltas. Até virar chuva. E a gente sabe, Hakkine e chuva é uma combinação bem desastrosa. O finlandês começou a sofrer rapidamente e foi o primeiro dos líderes a colocar primeiro de chuva. Porém, essa foi uma péssima decisão. Tanto que ele chegou a ser ultrapassado pelas minardes de Luka Baduer e Marc Genet. E chegou um momento em que o Hakkine estava ocupando a 14ª posição. Isso de McLaren. Dali até o fim, ele seguiu sofrível, sem conseguir performar e virando mais lento que quase todo mundo. Mas graças ao fato de que somente 9 pilotos completaram a prova, Hakkine ainda conquistou mais dois pontinhos após ultrapassar Irvine e gerendo o final. A justiça é muito injusta, né Rogerinho? Só que quem viu, sabe que essa corrida do finlandês foi dificílima. Apesar, é claro, do bicampeonato conquistado no fim do ano. Hakkine já sofreu com várias corridas e até mesmo temporadas ruins. Porém, nenhuma pra mim supera a primeira corrida dele após ser campeão mundial. O GP da Austrália de 2008. Em outras provas, ele pode até ter performado pior. Mas essa foi desastre atrás de desastre. Começando pelo treino classificatório, onde o seu Ferrari quebrou e ele largaria apenas da 15ª posição. Só que, fiquem tranquilos, na corrida iria piorar e muito. A parte inicial de prova foi até boa para o Kimi, que tava ganhando posições e se recuperando. Ficou boas voltas atrás de Rubinho, mas passou também. Porém, veio um safety car e depois disso foi erro atrás de erro. Primeiro essa escapada bizarra ao tentar passar o Kovalainen na relargada. Depois teve essa rodada ao tentar ultrapassar o Timoglock na mesma curva, inclusive. E a corrida terminou com a sua Ferrari quebrando por um problema de motor. Mesmo abandonando faltando 5 voltas, Hakkine ainda pontuou. Isso graças à desclassificação de Rubinho que o elevou para o oitavo lugar. Afinal, só 6 carros completaram a prova de fato. Mas cara, que corrida irreconhecível de quem era naquele momento o campeão mundial. Ok, Felipe Massa perto de outros daqui pode até não ser considerado lenda, não foi campeão, né? Tentou essa coisa. Mas essa corrida é tão desastrosa, mas tão desastrosa que não tem como ficar de fora. Até pensei em colocar aquele GP de Mônaco de 2013 onde ele bateu no TL3 e na corrida exatamente da mesma forma. Uma coisa de louco. Mas a corrida será o GP da Inglaterra de 2008 que dispensa comentários. O fim de semana em si estava difícil para o Massa, tanto que ele largou apenas da nona posição atrás até do Nassim Piquet. E quando tu larga atrás do Nelsinho significa que tu não tá bem. Mas na corrida tudo iria piorar. Com chuva, Massa com carro desequilibrado e o fim de semana ruim, com a Ferrari errando na estratégia, rodou 5 vezes. 5. 1, 2, 3, 4, 5 rodadas. Essa corrida foi essencial para a briga do título. Porque foi uma pilotagem absurda do Massa. No sentido ruim mesmo, foi o dia de Mazepin dele. Acho que só o Bottas no GP da Turquia de 2020 rodou mais vezes em uma corrida do que ele. Dói falar porque eu acho que o Massa merecia muito esse título. Mas essa corrida não poderia ficar de fora da lista. Não poderia. Para finalizar o vídeo, bora falar do homem do momento, Max Verstappen. O bicampeão mundial já teve suas péssimas corridas. Como o GP do Barê de 2018 onde ele bateu no Qualy, bateu na corrida com o Hamilton e abandonou. E também teve o GP da Turquia de 2020 onde ele rodou duas vezes e terminou apenas em sexto. Mas eu escolho aqui uma recente, o GP de Singapura de 2022 que foi o choque maior. Os problemas começaram já no Q3 com pista molhada. Onde ele abortou uma volta, teve que ir para os boxes e em outra por conta de um erro da equipe e largaria somente da P8. Na corrida também com chuva ele largou muito mal e estava fora do top 10 após a volta 1. Verstappen até estava conseguindo escalar o pelotão mesmo que com certa dificuldade. E quando veio o safety car causado pelo Tsunoda, parecia que ele ia entrar de vez na corrida. Mas na relargada, Verstappen fritou tudo ao tentar passar o Norris e caiu mais uma vez para o fim no grid. Até o fim de prova, o Vespa chegou em sétimo. Mas era muito pouco para quem podia ser campeão já naquela corrida. Para mim, esse GP é a prova mais desastrosa do holandês até hoje. Ainda mais que foi uma campanha de título dele, que como dito antes, deixa o choque ainda maior. E bem, essa foi a lista de mais oito pilotos e suas corridas terríveis na Fórmula 1. Se você concorda ou discorda, coloque aqui nos comentários sempre com respeito. E se eu esqueci de alguma, bote aqui nos comentários também e tamo junto. E bem, esse foi mais um vídeo do Primeira Fila. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, clique no gostei, tu aterra nos sinais. E espalhe esse vídeo, velho. Compartilhe com seus amigos aí, vai enviando e tamo junto. Não se esqueça de ir no Instagram, arroba Primeira Fila F1. E de entrar no nosso redone de discord, os links estão na descrição. E mande sugestões também aqui nos comentários, pode enviar aqui, o espaço tá abertíssimo para vocês. Envie aí. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou! E falou!